As funções terminadas em X, como a SUMX, AVERGEX, MAXX e MINX são funções que a gente chama de funções iterantes. O que significa isso? São funções que realizam para a gente operações linha por linha. Essas funções, pessoal, são muito interessantes. Elas dão muita inteligência para os nossos dados. Pessoal, o que a gente vai fazer? A função SUMX, o que ela faz? Ela vem aqui dentro da nossa FSAILS. A gente vai determinar que ela vem aqui dentro. E ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar e vai fazer uma operação linha por linha para a gente. Ou seja, ela vem nessa primeira venda que eu tenho, vai pegar a quantidade e o preço unitário e esse valor total aqui, ao invés dela criar uma coluna para a gente, igual a coluna calculada fez, ela simplesmente vai armazenar esses dados na sua memória. Então, ela vai fazer isso com 3,35, guarda na memória. Pula a linha. 1 vezes esse, guarda na memória. 1 vezes esse, guarda na memória. E assim sucessivamente. SUMX. Quem faz isso, pessoal, é o X. O X é responsável por fazer, né? Eu costumo explicar assim para ficar mais fácil. O X é responsável por fazer essa operação linha por linha para a gente. No nosso caso aqui, da nossa FSAILS, fazer isso por mais de 67 mil vezes. No final, pessoal, quando ele chega na linha de número 67.135, o que ele faz? Ele fala o seguinte, olha, terminei meu trabalho. O que eu faço com esses valores que estão aqui na minha memória agora? Ele olha para trás e olha aqui o SUM. O que é SUM? Soma. Então, todos esses pequenos valores aqui que ele pegou de linha por linha, o que ele vai fazer? Vai somar tudo em uma coisa só. Então, a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente chegou com a SUM, só que sem a necessidade de a criação de uma coluna calculada, que a gente já viu que vai pesar o nosso modelo. Vamos ver na prática? Vamos voltar lá para dentro do nosso report, aqui dentro. Vou inserir uma... Ah, outra coisa, pessoal. Está vendo que eu tenho uma coluninha vazia aqui na nossa tabela de medidas? Vamos deletar. Botão direito. Delete from model. Por que isso? Sim, eu tenho certeza. Quando o Power BI identifica que eu tenho somente medidas dentro de uma tabela, olha o que ele faz com a minha tabela de medidas. Olha que legal. Tcharam! Ele joga a minha tabela de medidas, ele promove a minha tabela de medidas aqui para cima. Então, fica mais fácil de eu identificar aonde está a minha tabela de medidas. Estou vendo que a minha tela está um pouquinho pequena aqui, está um pouco grande, na verdade. Deixa eu ajustar aqui para vocês. Ok. Aí, agora está sensacional. Perfeito, turma. Desculpa aí, viu? Agora que eu vi aqui. Então, vamos lá. Vamos inserir uma nova medida. Botão direito. Nova medida. Vou chamar essa medida de faturamento. Faturamento, para quem não sabe, nada mais é do que o total de vendas de uma empresa. Para a gente não dar conflito com a nossa medida anterior, eu vou inserir aqui, então, uma medida chamada faturamento. Henrique, o que você está fazendo? Por que você pulou a linha? Pessoal, eu pulei a linha aqui porque fica mais fácil da gente ler a função. Isso aqui chama identação do código. É muito comum dentro de linguagem de programação, principalmente o Python, que você deve ter visto muito por aí. Olha só que interessante, pessoal. Para fazer isso, eu aperto o Shift e Enter. Shift, segura Shift e aperta Enter e ele muda de linha para você. Vou inserir aqui, então, a minha função sumx. E olha só. O primeiro argumento que a gente tem na função sumx é uma stable tabela. Em qual tabela que ele vai realizar a operação linha por linha para mim? Vai ser dentro da minha fSales. É lá que eu tenho as minhas vendas. Sales, vendas, fSales, fato venda. Tá bom? E aí, o meu segundo argumento, lembrando, pessoal, que aqui dentro não é igual do Excel, que a gente passa com ponto e vírgula os argumentos. Aqui dentro a gente passa os nossos argumentos com vírgula. É em inglês, beleza? Então, antes stable estava em azul, negrito aqui. Agora, apertei vírgula e ele veio para Expraction, indicando que eu estou dentro do argumento Expraction. Ou expressão, em português. O que é esse argumento, pessoal? Esse argumento nada mais é do que a expressão que ele vai fazer linha por linha para mim. Nesse caso, ele vai fazer uma operação de menos, desculpa, de multiplicação de quantidade versus o nosso preço unitário. Então, vamos lá. Vou inserir aqui a minha quantidade vezes o meu unit price. Fecho a minha função sumx. Então, olha só. Vou dar um zoom aqui para vocês. Pausa live. Pausa live para vocês verem aí. Estou dando uma multiplicação aqui. Dou um Enter. e vou arrastar para dentro agora. Tenho aqui o meu faturamento. Deixa eu arrastar ele aqui para dentro. Vamos lá. Arrasta de novo. Passo para o cartão. E agora a gente tem aqui, então, se tudo der certo, 22,99 milhões, que é o mesmo resultado que eu tenho aqui quando eu fiz a soma daquela coluna lá, daquela coluna calculada que a gente criou. Mas, Henrique, chegamos no mesmo resultado. Então, por que a gente fez isso? Não entendi. Vou te dar um exemplo. Se eu vier aqui dentro agora os nossos dados, então, deita para a gente visualizar os nossos dados. Vamos selecionar a nossa EF Sales. E aquela coluna calculada que está lá no final, que a gente inseriu, que não faz sentido nenhum, a gente tem ela aqui dentro, porque ela só pesa o nosso modelo. Eu vou deletar. Botão direito. Cadê? Opa, botão direito. Delete. Está escondido na minha câmera aqui, mas só clica com o botão direito aí que vocês vão ver a tecla de delete. Sim, eu tenho certeza. Quero excluir. Belezura. Não tenho mais aqui a minha tabela, a minha coluna, perdão. E olha só o que acontece, pessoal. Aquele visual de cartão, ele retorna um erro para a gente, porque a medida também retornou um erro. E por que essa medida retornou um erro? Porque aquela coluna que ela estava somando já não existe mais. Em contrapartida, quando a gente vem aqui para a nossa SumEx, está aqui, prontinho. A gente achou o mesmo valor, sem a necessidade da criação de uma coluna calculada. Ok?